Já vi rosa de rosa o cabelo num samba ficar Vi a aurora com sinceridade amor declarar Tão contente fiquei que até perdoei a marina que o Caim me condenou E a Tereza na praia encontrei como o Lúcio deixou A garota que Tom fez de som continua a passar E a loura de todos um dia me pediu pra voltar As mulheres dos outros eu vi, mas não era bem o que eu queria Caminhando por toda a cidade não encontro Maria A garota que Tom fez de som continua a passar E a loura de todos um dia me pediu pra voltar As mulheres dos outros eu vi, mas não era bem o que eu queria Caminhando por toda a cidade não encontro Maria 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 Legenda Adriana Zanotto